Cara, mas ele viu minhas bolas. É? Eu vi, mano. Então tá avançado. Qual que é o tempo aceitável pra você ficar manjando a bola de alguém pra falar que foi sem querer ou manjou de verdade? Três segundos. Três segundos? Não, três segundos é mó tempão. Mas três segundos é mó, monarca, ó. Um, olhei a bola, manjei. Dois. Costei e continuei olhando. É, mano. É verdade. Você manja bem. Rolou um negócio de louco, assim. A primeira gravação nossa do Balera, que nós tem o canal, né? O Zero 1 perdeu a linha, tá ligado? Bebeu com sua porra, dormiu no banheiro. Depois que acabou. Aí ele ficou lá um tempão, aí chamamos. Ô, o Zero 1, ô. Aí ele tá lá. Aí, beleza. Aí chegou a hora que ele abriu a porta. Aí, manacá, o namorado do Zero 1 teve que dar um banho nele lá. Aí lançou da cueca no Zero 1. Só que no que ele lançou a cueca, escapou uma bola pra fora e ele me chamou, tá ligado? Aí eu cheguei lá, aí eu vi a bola pra fora, assim. Foi uns dois segundos e meio que eu fiquei olhando, mais ou menos. Quase. Quando ele falou que foi da hora a bola. Não, aí eu não me arrependo desse momento. Foi da hora, mano. Ô, eu me arrependo porque eu podia ter andado de tesla, eu não andei nesse dia. É. Calango andou. Foi o dia que o Rolandinho foi gravar com nós. Ô, nem dei tchau pros convidados, mano. Fiquei muito louco no banheiro. O cara teve que ir embora sozinho, mano. Olha lá, até ela tá rindo. Na moral, na moral, tô falando sério. Eu acordei de madrugada perdido. Tava ninguém, tava o calango dormindo. Falei, amor, o que aconteceu? Cadê os caras? Cadê todo mundo? Cara, no meio da noite. Acorda, o que aconteceu? O que aconteceu, mano? Calma aí, calma aí. Mas aí tu dormiu aonde? Na cama mesmo. Lá no estúdio? Ah, não, não, não. Dormi no banheiro. Não, mas é tipo assim, o balé a gente grava na casa dos meus pais. Agora tá mudando pra São Paulo. Aí, tipo assim, tem meu quarto, onde eu faço live e durmo. Parei de balela, tá ligado? E banheiro, parei do balela também. Aí eu dormi no banheiro, fiz o trampo, fui até a cama. Acordei, mas não lembro do trampo, até a cama. Entendi, entendi. Falei pra cacete, né? Eu fui, voltei, dormi, acordei e peritão. Esse cara é maluco. Às vezes eu penso, mano, tem um canal com idiota, né? Mas isso aí às vezes eu penso. Não, porra, vai dizer que... Cara, hoje em dia é normal ter um canal com idiota. Mas eu acho que o seu é idiota. Não, na moral, eu acho que o seu é o idiota do nosso. Seu cú. Eu acho que é de verdade, mano. Eu sou o Mike, eu sou o Mike gosta de falar de... Então o Calango é o idiota. Ele é o idiota, mano. O cú dele. Não, mas eu sou idiota, não. Não, cara, eu acho que é o seu. Eu sou o que eu ia falar sério. Não, eu não senti de chamar de idiota. Fiquei, fiquei. Não dá pra me chamar de idiota, não. Eu lembrei mais idiota que eu, mano. Não, mas sabe o que eu falo? Às vezes eu tô falando mó sério. Tô na moral, falando um assunto filosófico, questionando a existência nossa no bagulho. Aí vai o Calango e para além de raciocinar o meu, que é o piado da besta, quem que é o idiota? É ele, porra. Porra, foi mal, mano. Foi mal, velho. Aí eu esqueço que eu tava falando. Foi mal, mano. Não, mano, tá na sua, toma aí. Não quer deletar o canal ainda, né? Acabou, tranquilo. Deleta. Aí a gente vê no flow, os caras de cabo balelam assim, foda-se. Não, acabou balendo sua porra, cara.